Amados, eu falo muito pra vocês sobre conhecer Deus, né? E sobre também consultar a Deus na Palavra dEle na Bíblia, né? E como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer jejum, orar, né? Deus, Ele fala muito através de sonhos, de louvores, da Palavra. O que eu quero ensinar pra vocês hoje é uma experiência minha que eu vou passar pra vocês. E eu consultei a Palavra de Deus, né? Num assunto muito particular, mas eu perguntei ao Senhor. Perguntei ao Senhor o que Ele tinha pra me dizer naquele dia, né? E abri a Palavra. E olha só, saiu em Isaías, no capítulo 40, no versículo 10, 11. Diz assim, Amados, nesse momento eu fiquei muito feliz, sabe por quê? Porque você, quando você tá com Deus, quando você tá ali com Deus, você tá orando, você tá buscando, você sente que Deus fala com você. E quando Deus fala, olha que Ele vem com o braço forte, Ele vem ali com todo poder, e Ele vem trazendo pra você o seu galardão, vem te retribuir de tudo que você fez, e você pode ficar feliz, porque você sabe que o seu coração é puro, que você tá tentando fazer o máximo pra agradar a Deus. E você escuta essas palavras, e tem mais essas palavras, tem muito mais aqui, nesse, desculpa, nesse versículo ainda tem mais, quer ver? Ele ainda fala assim, ó, Como pastor apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá com os cordeirinhos e os levará no seu regaço. Os que amamentam, Ele as guiará mansalmente. Gente, olha, o cuidado que Deus falou nessa palavra, foi um cuidado tão tremendo. Os cuidados de Deus é maravilhoso. Ela veio na minha vida, mas se ela surgisse na sua vida, qual seria a sua reação? Qual seria a sua reação se Deus falasse essas palavras pra você hoje? Como seria? Conta pra mim aqui nos comentários. Beijos, e até o próximo vídeo.